A hora é rebe 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 A hora é rebe 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 Marcando, marcando, marcando pro lado Marcando, marcando, marcando pro outro No passinho do Tardelli, quero ver o estádio todo É o nosso matador, pra geral se amarrar É nosso artilheiro, mas o gol já vai marcar É só golaço lindo, se prepara ó cruzeiro Vai chegar a tua hora de tomar gol de zagueiro Marcando, marcando, marcando pro lado Marcando, marcando, marcando pro outro No passinho do Tardelli, quero ver o estádio todo É o nosso matador, pra geral se amarrar É nosso artilheiro, mais um gol já vai marcar É só golaço lindo, se prepara ó cruzeiro Vai chegar a tua hora de tomar gol de zagueiro